Olá gente, eu e Maria estamos aqui, estou indo ali no hospital para tirar os pontos da minha cirurgia que eu fiz há três semanas, senhor Maria? Isso. Três semanas. Fiz uma pequena cirurgia, estou me recuperando ainda. Maria vai contar de que foi a cirurgia, de que foi Maria? A cirurgia foi de um lipoma. Não é linfoma não, gente, é lipoma, que é um nódulo de gordura, né? No caso era um nódulo já, estava grande, né? Estava grande, foi necessário 11 pontos. 11 pontos. 10 centímetros, já estava mais de 10, né? Isso. E aí já fazia uns 5 anos que ele vinha crescendo, e eu sempre ia no médico e o médico adiando, né amor? Isso. Com medo de fazer a cirurgia. Eu não, o médico que adiava, não eu. Mas você também tinha um certo receio. Mas aí o homem nunca admite, né gente? Vamos abafar o caso. Então a gente está indo agora retirar os pontos e vamos lá que a gente... Três semanas, né? Três semanas. E eu sendo controlado pela Maria, não faz isso, não come aquilo, não levanta o braço e tal, não dirige, né? E aí a gente vai... Esse a partir de amanhã, depois de tirar os pontos, ela me libera mais, né? Não sei. Mas depende de como está o esforço, né? É. E aí... Você não clamar, esse tipo de coisa. O médico constatou que era só gordura mesmo, não precisou nem biópsia nem nada, né? E agora eu estou, se Deus quiser, vou me recuperar. Não posso fazer muito esforço ainda, mas em breve vou estar totalmente recuperado. Aí a gente poderá gravar vídeos mais radicais para vocês, viu? Pronto. É isso? É isso. Então nós vamos no hospital de Aquiraz, né Maria? Exato. Hospital de Aquiraz, aqui no Ceará. Um serviço muito bom, gente. Estive lá na cirurgia, minha cirurgia durou cerca de uma hora, não foi? Foi, bem atencioso, muito bom. Médico, doutor Ronaldo, bem atencioso. Quero agradecer a ele mais uma vez. Médico dermatologista. Dermatologista e cirurgião, né? Isso. E aí ele faz as pequenas cirurgias no hospital aqui de Aquiraz. Então agradecer aí ao doutor Ronaldo, toda a equipe. Ao prefeito de Aquiraz, doutor Bruno, que também está fazendo um bom trabalho aí, ele que é médico, né? Tendo uma atenção muito grande à saúde, à maternidade, ao hospital em si. Tem se esforçado a fazer o melhor. Claro que prefeito ninguém faz, né Maria? Exatamente. Não tem como, mas o prefeito tem se esforçado em fazer o seu melhor. E a gente percebe realmente que ele, como médico, está procurando cumprir seu papel. O pai dele também. Priorizando a saúde, né? O pai dele também médico, doutor Asilon, né? É uma tradição já de políticos médicos ou médicos políticos. Médicos políticos e eles vêm fazendo um bom trabalho. Então a gente agradece aí a todo o serviço de saúde de Aquiraz. E vamos lá? Tendo gasolina aqui, amastecendo. E vamos já já chegar lá no hospital. A gente vai passando no centro da cidade, a Maria mostra um pouquinho do movimento de sábado que hoje, né? Hoje é sábado. E vamos lá no hospital. E vamos lá no hospital. E vamos lá no hospital. E aqui irmão. E vamos lá. E ir ou não se resumir. É uma sértil bem conhecida. Quando chegamos ali, naquela ladeirinha, você vai mudar um zoom para mostrar as dunas. Dá para ver as dunas lá no fundo. Você vê como é pertinho da praia que a gente mora É, a gente mora bem pertinho Olha que lindo, é a entrada Lá embaixo tem a... Dá pra ver as dunas lá As dunas é ali onde a gente tá falando Já tem, já tem Dá pra ver as dunas, dá pra ver A usina eólica Que tem nas dunas também É, é Que é muito usado A gente chama aqui de catavento, né? Na verdade é turbina eólica, né? Turbina eólica Aqui na zona urbana É a modelos 1? Tem Aqui fica a escola técnica Cuidado do ciclista que é um perigo Ciclista aqui Ciclista aqui no meio da rua Estamos chegando no centro comercial da cidade Vamos dar uma voltinha pelo centro Pra quem não conhece Conhecer Depois a gente dá a voltinha E aí E aí E aí E aí A Carta da Carta Ali é a rodoviária Do lado esquerdo O nosso outro lado esquerdo é a Lagoa Central Aqui está para o Mostrampu E na frente está para o Mostrampu A Lagoa Central da cidade Ali é a prefeitura, o prédio verde Aqui vamos pegar a direita que é rumo ao hospital Dentro do centro comercial Para chegar no hospital Fazendo um prédio novo aqui Mais pontos comerciais Aqui é a pracinha das flores Que precisam de um cuidado Faz tempo que não vai reformada E aqui é a rua principal do comércio Rua do Banco do Brasil Toda a rua do Banco do Brasil É a principal A rua do comércio Todo mundo quer ter um ponto Nem que seja pequenininho Tem um pontinho Mas centro na rua do Banco Todo mundo quer... Pronto, aqui é o centro comercial Núcleo do centro É onde todo mundo quer ter seu pontinho É Mas nem todos podem... Tipo um pediatra para o judio Tem um supermercado dos maiores da cidade Aqui é o Freitas O ciclista entrou no meio Aqui é o Mercado Central Mercado das roupas Estacionamento e tudo Aqui é o Manel das Bananas Dia 6 do churrasco O interior tudo é assim O nome do começo é o nome da pessoa Manel das Bananas Dia 6 do churrasco Aqui também é um centro comercial Aqui é um pequenininho Aqui está surgindo as lojas de container Ali no... Aqui é o nome do município Está muito mal cuidado O nome do município Está precisando da cultura Não tem planta Aqui era tão verde Cheia de flores Realmente precisa da melhoria aí Viu prefeito? Ali o shopping que estão fazendo agora Está ficando lindo Brisa, né? E agora vamos ao hospital Bom, estamos chegando no hospital A ambulância ali passar Deixa eu pegar aqui a esquerda Aqui a tenda Covid Graças a Deus está desocupada Ninguém mais internado com Covid, eu acho Já virou estacionamento Graças a Deus O hospital está em reforma Está sendo terminada a reforma Vamos procurar um lugarzinho Para estacionar aqui Está certo Mais na sombra Entra a década Ótimo Aguardando aqui para entrar na sala Sala 2 aqui Sala dos curativos Então já lá Papel aqui da ficha Procedimento Prefeitura de Aquiraz Emergência O meu nome aqui O meu nome aqui O que é que eu vim fazer Paciente veio para a unidade hospitalar Para avaliação clínica e retirada De pontos E tal e tal Vamos aqui Está escuro Pronto Terminamos aqui o procedimento Saímos do hospital Foi nas costas Se diz a localização Foi nas costas Era um lipoma Mas está tudo bem Tirou os pontos 11 pontos Está tudo cicatrizando direitinho Graças a Deus Está tudo certo Só dar uma voltinha agora Pelo centro histórico da cidade E encerrar esse vídeo Pronto Saímos do hospital Agora vamos Dar uma voltinha Pelo centro histórico Para quem não conhece ainda Conhecer Nossa Aquiraz tem 322 anos E o sinal abriu Semáforo, né? O interior da chama É sinal mesmo É semáforo Você pega o verdinho ali Demora ver uns 2 minutos Não Não tem mais semáforo Minha avenida aqui Chama Santos Dumont Uma das principais Aqui da cidade Pessoal da internet Eu tenho palavras No meio da rua Chafariz antigo Registra esse chafariz aqui Chafariz aqui Bem antigo, gente Não funciona ainda Pega água aí Água mineral Praticamente Água para beber aqui Só daqui praticamente Não compra água não Pega tudo no chafariz aqui Que a água aqui é Mineral É um antigo mercado Antigo mercado Tata Aqui na época das charqueadas Era o mercado da cidade Hoje está desativado Está tombado pelo patrimônio histórico Está praticamente abandonado E aqui é a igreja matriz Funda a igreja matriz E tem 300 anos Mais de 300 anos Essa igreja Olha o seu amigo Aqui é uma escola Chamou a escola Laís Trintagino Escola de Ensino Fundamental A igreja aqui Continua A lateral A igreja Aqui foi a primeira Capital do Ceará É muito linda, gente Essa parte aqui Eu acho muito bonita Porque tem essa Bem histórica, né? Essa parte aqui Que é bem histórica Bem antiga mesmo Isso Aí aqui também Fizeram aqui igual Só que esse aqui é mais novo Aqui tem 5 anos Só, mas Aquele Bastante tem Acho muito bonito Aqui é uma areninha Aqui na casa do Capitão Mó A gente vai passar já lá Foi o primeiro Administrador do Ceará Morou aqui Era o administrador Da Capitania Do Ceará Chamava A Capitania que cuidava do Ceará Chamava Capitão Mó Capitão Mó era um título Não era o nome dele, não Capitão Mó Era um título Tipo governador Aqui é a colombia Antiga fábrica de cachaça Hoje é um Hoje é um restaurante Hoje é um engenhoca Parque É um parque E parque, né? Turístico, né? É, natural Pra pra ser naturalista Vamos dar uma volta aqui Pra pegar ali a casa do Capitão Mó Segura aí, Mani E tem muita gente hoje, viu? Na engenhoca Tem Bastante Voltando aí da pandemia O pessoal tá com vontade De se divertir, né? Olha aí, gente O pessoal tá bastante Preplantado Engenhoca Parque Parque Eco Educativo Na verdade o nome é esse? O parque chama Eco Educativo Aqui tem tirolesa Tem banho de lago Tem Toboágua Restaurante Chaminé histórica Da antiga fábrica de cachaça Aqui tem o museu da cachaça Aqui Pode ver Várias Engenhoca Porque era movida a Engenhoca Tem o nome de Engenhoca Tem o nome de Engenhoca 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 Bem histórica Da colonial Desde 1923 Tudo é antigo É muito lindo, gente Lá dentro é lindo É dia a gente filmar pra vocês É, a gente passa a mais uma pandemia E a gente pede permissão pra entrar lá, né? É Por enquanto Essas casas antigas Época do império aqui Essas construções Essa aqui é a casa do Capitão Mão Tá mal cuidada Pédio de cultura e turismo Precisa ver isso aí Olha, até a placa tá destruída ali Ah, é verdade Essa casa aqui Ela foi morou primeiro Vamos dizer assim Governador do Ceará, né? Pô, sabe só um pouquinho assim Vou mostrar o cuidado disso E Realmente precisa só de preservar Eu fiz ainda de tijolo Interessante, né? Foi 1726 Ele morou aqui 1726, hein, gente? Tem tempo, viu? A cidade, ela É cidade desde 1699, né? Tem 322 anos aqui A cidade de Aquilás Muito mais velha do que Fortaleza, né? Foi capital aqui 13 anos De 1699 Aliás, de 1713 A 1726 Foi capital do Ceará aqui A sede do administrativo Mostra o telhado um pouquinho A sede do administrativo do Ceará De 1713 a 1726 Passaram a praça ali Perto do museu E aí vamos Encerrar a nossa Muito bonito Por sinal Nosso tour histórico Essa parte aqui Também as casas antigas Da época do Do estilo colonial Ainda da época Bem antiga Arquitetura Portuguesa Hoje eu estou modificando aqui Infelizmente Estou modificando as fachadas Não devia ser permitido Mas tem algumas fachadas aí Que permanecem Em parque A praça que é uma Desse lado Que é a praça matriz Ali o chapariz público também Que é só pegar água mineral ali também O chapariz Essas árvores também São centenárias Que é uma mangueira Ali são dois oitizeiros A gente pode descer um pouquinho E... É, ali não Assim mesmo Ali tem um pé de tamarindo Ou tamarina Como queira Que é um ipê Que é amarelo Mas está soltando flor Mas o ipê é novinho Agora essas tamarineiras São... Ali tem um oiticica É enorme São centenárias Já cortaram Já brolharam de novo É verdade Ali é uma velha oiticica Ali É igreja ao fundo É oiticica Lá a tamarineira Também Tem uma mangueira Lá no fundo Oitizeiro ali Aqui era a antiga cacimba Um poço Onde a população Pegava água Antigamente Quando não existia Água encanada E aqui é o museu Filmou a cacimba? Filmei Aqui o museu Sartros São José de Ribamar Atualmente está fechado Devido a pandemia Ainda não está Aberta a visitação Pública Mas é bem antigo Também aqui Foi cadeia pública Na época E foi sede do poder Do legislativo municipal Foi câmara municipal Também aqui Descarregou? Eu acho que está descarregando E está fazendo o que? Está escuro Está escuro Pronto Vamos encerrando aqui Tudo pela cidade Está ali Maria Gostou Maria? Gostei Ótimo Resabindo várias coisas Ainda vai na farmácia Vai no mercantil A gente vai Vamos filmar não Encerrar por aqui E aqui é a praça Das flores A gente vai Encerrando com a praça Aqui de fundo Agradecendo a vocês Não esquecendo de pedir Não é like não Maria? Isso Deixa o seu like Ativa o sininho Inscreção que não é inscrito Se inscreva no canal E até Até a próxima A gente agradece Tchau Saúde e paz Para você e para a família Até a próxima Tchau